Obrigado, Roberto, pelo convite. Bom, eu vou falar sobre... Eu vou dar uma breve introdução ao método probabilístico. A ideia era... Basicamente, pelo menos quando eu era aluno de graduação, uma das coisas que me motivou a estudar combinatório foi justamente o método probabilístico, eu achei bem interessante e mudou bastante a minha visão da matemática. E eu acho que seria interessante também alguns alunos verem, quem ainda não viu, seria interessante ver também. Então, nesse seminário, eu vou apresentar uma introdução de algumas técnicas dentro do método probabilístico e como a gente pode usar para resolver alguns problemas em combinatório. Bom, deixa eu primeiro falar o que é exatamente o método probabilístico. Ele é bem simples, parece até que... Para você ter uma coisa trivial, a ideia é que se você... Dentro de um conjunto de objetos, se você consegue sortear um elemento... Se você consegue sortear um elemento contendo certas propriedades com probabilidade positiva, então a conclusão é que dentro desse conjunto de objetos existe um elemento com essa propriedade. Em outras palavras, o método probabilístico se resume nessa proposição. Se a probabilidade de um evento é positiva, então o evento é não vazio. Na verdade, isso não é nem uma proporção, isso é mais um axioma da definição de espaço de probabilidade, mas depende de como se define probabilidade, você pode pensar isso como uma proposição. E a ideia é usar esse simples fato para construir objetos com propriedades interessantes. Essa ideia surgiu com o Paul Erdos e Alfred Rennie na década de 40. Eles usaram essa ideia para resolver uma série de problemas de combinatória, a gente vai ver alguns deles em momentos. E ainda hoje é a técnica mais usada em combinatória. e tem se desenvolvido a cada dia também em várias direções. A gente vai ver um pouquinho no final como ela tem se desenvolvido. Eu acho que a melhor forma de introduzir o método probabilístico é com um exemplo, para a gente tentar entender a ideia por trás. Então, eu escolhi esse exemplo. Tem vários exemplos que são bons para introduzir o método probabilístico. Eu acho que o mais clássico é sobre o número de Ramsey, mas eu não queria gastar muito tempo falando sobre Ramsey. Então, eu acabei escolhendo esse outro exemplo que ele é mais fácil de introduzir. Também passa a mesma ideia. O exemplo é o seguinte. Suponha que você tem uma família de subconjuntos de tamanho K de um conjunto X. Por exemplo, essa família poderia ser todos os subconjuntos de tamanho K do conjunto X. Essa seria a maior família desse tipo. Mas ela não precisa conter todos os subconjuntos. A gente vai dizer que uma tal família era bicolorível se é possível colorir os elementos de X usando apenas duas cores, digamos, azul e vermelho. De modo que todos os conjuntos da família F não são monocromáticos. O que quer dizer que sempre vai conter dois elementos de cores distintas. Um elemento vermelho e um elemento azul para cada um desses conjuntos da família F. Então, essa é a ideia de família bicolorível. Então, se essa família é muito grande, acaba tornando-se muito difícil colorir os elementos de X com essa restrição de que cada conjunto da família não pode ser monocromático. Se você tem muitos elementos, isso torna-se bastante difícil. O teorema de Erdos de 63 diz que, por outro lado, se a família não é muito grande, se ela é estritamente menor que 2 elevado a K menos 1, então, essa família é bicolorível. Você consegue colorir os elementos de X sem criar conjuntos monocromáticos da família. Ah, vocês podem sempre interromper com perguntas. Se alguma coisa não estiver clara, só avisar. Então, vejamos como a gente pode provar esse teorema. A ideia por trás do método probabilístico é tentar construir de alguma forma o exemplo que a gente quer de forma probabilística. Então, no caso aqui, a gente quer colorir a família F. Toda a informação que a gente tem, aquela é pequena. Ela tem no máximo 2 elevado a K menos 1 conjuntos. E a gente quer construir uma coloração no conjunto X sem criar conjuntos monocromáticos dentro da família. Então, o mais natural, se você for tentar fazer de forma relatória, é olhar para cada elemento de X, lançar uma moeda e aí colorir de acordo com o resultado da moeda. Se for caro, você colore de vermelho. Se for azul, você colore de... Desculpa, se for coro, você colore de azul. Então, quando você está fazendo isso para cada elemento, lançando moeda para cada elemento, você está fazendo isso de forma independente, no sentido de que se eu lanço a moeda, digamos, para o primeiro elemento, e depois eu vou lançar uma outra moeda para o segundo elemento. Eu não vou colorir o segundo elemento com base no resultado do primeiro elemento. Então, eu vou fazer isso de forma independente para cada elemento. Essa noção de independência é importante. A gente vai ver... Especialmente, por exemplo, você poderia, por exemplo, colorir, lançar uma moeda só para o primeiro elemento e, dependendo do resultado, você colore todos os elementos igual. Então, isso não seria muito bom. Isso não vai dar uma coloração aleatória muito boa. Então, o ideal é que você faça de forma independente e a gente vai ver isso meio que pelas contas. Então, para cada elemento, você lança uma moeda e colore de acordo com o resultado da moeda. Agora, se você fixa um conjunto da família A, observe que a probabilidade daquele conjunto ser monocromático vai ser 1 sobre 2 elevado a K menos 1. Por quê? Então, para aquele conjunto ser monocromático, você tem que obter, digamos, cara para cada um dos elementos do conjunto. O conjunto tem K elementos e você obtém cara com probabilidade 1,5. E como você está sorteando de forma independente, a probabilidade de você obter cara para cada um desses elementos do conjunto seria 1 sobre 2 elevado a K. Mas uma outra forma de ser monocromático é se você obtivesse coroana. E aí também daria 1 sobre 2 elevado a K. Então, a probabilidade de você coloreir todos os elementos da mesma cor dentro do conjunto A seria 1 sobre 2 elevado a K mais 1 sobre 2 elevado a K que é igual a 2 elevado a menos K mais 1. Então, a probabilidade de um conjunto da família ser monocromático vai ser igual a isso. E aqui é o ponto que a gente está usando que é independente. Se a coração não fosse feita de forma independente, esse número poderia ser diferente. Agora, a probabilidade de existir um conjunto dentro da família que seja monocromático é no máximo a soma da probabilidade de cada um desses conjuntos serem monocromáticos. Estou dizendo a probabilidade de existir um A dentro da família que é monocromático. Isso é basicamente uma união para todos os conjuntos. Então, você soma para cada um dos conjuntos e calcula a probabilidade dele ser monocromático. E a gente já sabe que a probabilidade de um conjunto fixo ser monocromático é 2 elevado a menos K mais 1. e essa soma tem exatamente o número de elementos de F termos. E a nossa hipótese é que esse F, o tamanho do F, ele é menor que 2 elevado a K menos 1. Logo, esse produto é estritamente menor que 1. Então, a probabilidade de existir um conjunto, quando você colore de forma aleatória, a probabilidade de existir um conjunto monocromático é estritamente menor que 1. Logo, se você pensar no evento complementar, isso implica que existe que a probabilidade de que todos os conjuntos não sejam monocromáticos é estritamente maior que 0. E, consequentemente, isso implica que existe uma coloração do conjunto X no qual todos os conjuntos não são monocromáticos. Nenhum conjunto da família é monocromático. E essa coloração nos estabelece uma bicoloração para a família F. Isso implica que a família F é bicolorida. Então, qual foi a ideia-chave aqui? Exatamente. A ideia-chave é, de alguma forma, achar um sorteio que seja interessante para a gente e mostrar que a probabilidade desse sorteio nos dá o que a gente quer é positiva. Foi isso que a gente fez. Então, o método probabilístico ele meio que se resume nesses três passos. Primeiro, você tenta determinar uma distribuição de probabilidade que, no nosso caso, foi para cada elemento do conjunto X você lançou uma moeda e mostrar aqui para algum evento específico que é o evento que você está interessado esse evento vai ter probabilidade positiva nessa distribuição que você criou e, consequentemente, isso implica que esse conjunto A é não vazio logo existe um ômega dentro desse conjunto A. Então, a parte difícil mesmo o método probabilístico se divide em duas partes. A parte... Tem a primeira parte que é você determinar a distribuição de probabilidade e a segunda parte é calcular a probabilidade. Em geral, a parte difícil é determinar a distribuição de probabilidade e mostrar que o evento vai ter probabilidade positiva é basicamente conta e, às vezes, na verdade, é mais... é bem mais intuitivo você fazer essas contas. Bom, mas esse é o método assim, geral, né? É o paradigma geral. Na prática, a gente não não usa essa versão simples sempre. Em geral, a gente vai tentar concluir ter essa mesma conclusão mas por meio de outras técnicas. Então, uma dessas técnicas é o que a gente chama de método do primeiro momento. Ele se baseia em variáveis aleatórias. Então, é só lembrar talvez vocês já tenham visto mas uma variável aleatória em espaço de probabilidade no nosso caso vai ser simplesmente uma função real porque no nosso caso a gente vai assumir que o espaço de probabilidade ele é finito mas em espaço de probabilidade mais gerais a variável aleatória ela é a definição com mais detalhes ela precisa ser uma função mensurada e tal. Mas no caso de espaço de probabilidade a gente pode dizer que é simplesmente uma função real dentro do conjunto ômega que é o conjunto que você está fazendo os sorteios. E aí, uma vez se você tem uma variável aleatória é interessante você calcular a média ou o que a gente chama de esperança ou o valor esperado ou o primeiro momento todos esses são nomes para o seguinte número então a média de x vai ser para cada elemento de ômega você calcula quanto é o valor de x naquele elemento e multiplica pela probabilidade de x e você soma para cada um desses elementos de ômega então isso é meio que uma média você pode pensar como uma média ponderada para cada elemento de ômega você tem um peso p de ômega e aí você calcula quanto x é quanto vale o x para aquele elemento então essa é a definição de média de uma variável aleatória no caso de variáveis aleatórias finitas no caso mais geral a gente tem que tomar mais cuidado com essa definição mas no caso finita vai ser simplesmente isso para nós e o interessante é que quando x é uma variável aleatória inteira não negativa tem uma forma mais que em geral é mais simples de calcular o valor esperado de uma variável aleatória desse tipo que é simplesmente para cada inteiro positivo ou não negativo k você multiplica k pela probabilidade da variável aleatória ser igual àquele valor k certo essa probabilidade de x ser igual a k significa que você vai olhar para todos os elementos de ômega que em x de ômega é igual a k isso é um conjunto dentro de ômega e você calcula a probabilidade desse conjunto isso é só uma definição só notação para esse evento x igual a k então tem essa outra forma de calcular a variável aleatória que em geral é a forma que eu pelo menos eu gosto mais de ter essa forma em mente principalmente combinatória a maioria das variáveis aleatória são não negativas e a gente vai usar bastante essa mas às vezes é bom também voltar para definição padrão o que é interessante com variáveis aleatórias e que na verdade torna torna bastante simples calcular a média de uma variável aleatória é o fato de que a média ela é linear o que significa que se você tem duas variáveis aleatórias x e y e dois números reais a e b então a média da variável aleatória ax mais by vai ser igual a vezes a média de x mais b vezes a média média de y e isso a gente vai ver como a gente vai usar isso mas uma das razões é porque em geral nas variáveis aleatórias que a gente vai estar interessado em combinatória você consegue quebrar essa variável aleatória em somas de variáveis indicadoras e aí então deixa eu definir então a variável indicadora é o seguinte é o seguinte tipo de variável você fixa um conjunto um evento a contido em ômega a variável indicadora desse evento vai ser a variável que é simplesmente um se o elemento ômega pertence a e ela é igual a zero se o elemento ômega não pertence a então ela basicamente indica se o que você sorteou está no evento a ou não está no evento a então e aí é fácil ver que a média dessa variável aleatória vai ser exatamente a probabilidade do evento a então o que em geral a gente vai fazer é quebrar as variáveis aleatórias que a gente vai estar interessado em somas de variáveis aleatórias indicadoras e usar a linearidade e também calcular a probabilidade desses eventos que a gente vai quebrar então no final das contas calcular a média é basicamente simples por causa desses dois fatos de que você pode quebrar de forma linear e usar o fato de que variáveis indicadoras é fácil calcular simplesmente a probabilidade do evento a gente vai precisar de ah tá o método do primeiro momento ele vai basicamente seguir esse lema essa proposição que diz o seguinte você tem uma variável aleatória x se a média de x é maior que o número real t então a probabilidade de que essa variável aleatória seja maior ou igual a t é positiva é também é fácil pensar na versão contrária na ponta positiva dessa informação se você tem que a probabilidade de x ser maior ou igual a t é igual a zero então a média não pode ser não, desculpa se a média de x é maior ou igual a t então a probabilidade de x ser maior ou igual a t é positiva se você pensa no contrário se a probabilidade de x ser maior ou igual a t é igual a zero então quando você vai fazer a média se você quebrar média digamos nessa forma aqui para todos os elementos em que x vai ser igual a k e esse k vai ser o maior que t isso aqui vai dar zero que a probabilidade de x ser maior ou igual a t já é zero então a probabilidade de x ser igual a algum elemento k no qual k é maior ou igual a t vai ser também zero então essa soma ela vai meio que sumir e todos os outros termos vão ser positivos todos os outros termos vão ser estritamente menor que t então para k maior ou igual a t essa parcela vai ser zero e para k estritamente menor que t isso vai ser menor que t estritamente menor que t e se você soma isso ainda dá menor que t não sei se foi claro mas é só estou dando uma ideia de por que se esperaria esse fato em particular isso implica se você se você conclui que o valor esperado de uma variável aleatória é maior que t isso implica que existe algum elemento lá do seu conjunto ômega em que você sorteia em que o valor da variável aleatória é pelo menos igual a t então o primeiro momento ele segue essa esse lemazinho que é isso é simplesmente uma versão uma versão mais específica do do método probabilístico o método probabilístico é para qualquer evento e aqui a gente está focado somente em eventos relacionados a variáveis aleatórias que é um evento x sem maior ou igual a t isso pode pensar também versões trocando o sinal desse lemazinho no nosso caso a gente só vai usar essa versão então um exemplo só para mostrar como usar o método do primeiro momento a gente tem o seguinte teorema é para qualquer grafo g é você consegue achar um subgrafo bipartido é que contém pelo menos a metade das arestas de g não sei eu acredito que vocês sabem o que é grafo o que é grafo bipartido se vocês não souberem vocês podem perguntar que aí eu falo alguma coisa é para saber tá tá certo então a prova disso é é bastante simples a ideia é a seguinte então a gente vai definir primeiro a nossa distribuição de probabilidade a forma que a gente vai sortear as coisas no nosso caso a gente vai obter um conjunto para cada verse do grafo g você lançou uma moeda e aí se der cara você coloca esse verse no conjunto a se der coroa você deixa ele fora do a então dessa forma você vai obter um conjunto aleatório dos vértices em que cada verse de g pertence a esse conjunto com probabilidade de um meio e isso é independente de forma independente dos outros vértices você está lançando uma moeda para cada um dos vértices você não está lançando a mesma moeda para cada um dos vértices você lança a moeda daquele vértice então eu vou definir B como complementar esse conjunto A e o grafo bipartido que a gente vai olhar vai ser exatamente o grafo bipartido gerado pelo G entre esses dois conjuntos então você só vai deixar as arestas que estão entre A e B você vai ignorar as arestas que estão inteiramente dentro de A e as arestas que estão inteiramente dentro de B então esse é o grafo bipartido que a gente está interessado agora a gente quer mostrar que com probabilidade positiva esse grafo H ele vai ter pelo menos A de G sobre duas arestas bom para cada então o que na verdade a gente vai mostrar é que o número de arestas de H isso é uma variável eletória porque ela vai depender do sorteio se não é um número fixo vai depender de como você sorteia os vértices e a gente vai na verdade calcular a média dessa variável eletória que é o número de arestas de H e a gente vai conseguir mostrar que a média dessa variável eletória é exatamente A de G sobre dois e aí o método do primeiro momento diz que se a média pelo menos A de G sobre dois então existe um elemento em que isso dá pelo menos A de G sobre dois ou seja alguma instância desse sorteio vai obter pelo menos A de G sobre duas arestas para a gente calcular essa média do número de arestas de H a gente primeiro vai quebrar a gente vai primeiro olhar para essas variáveis eletórias indicadoras que é para cada aresta do grafo G você pergunta se essa aresta foi se essa aresta está em H ou não então a variável indicadora xuv vai ser a variável indicadora do evento uv pertence a aresta de H então a média dessa variável aleatória vai ser a probabilidade desse evento uv pertence a aresta de H e aí uv vai ser uma aresta de H se se u pertence a A e v pertence a B ou se v pertence a A e u pertence a B então no primeiro caso em que u pertence a A isso acontece com a probabilidade de 1,5 e uv pertence a B isso também acontece com a probabilidade de 1,5 então isso dá 1,4 e o outro caso é que uv pertence a A isso acontece com a probabilidade de 1,6 e u pertence a A isso é 1,5 então também dá 1,4 no total a probabilidade de uv ser uma aresta de H é 1,5 e aí pela linearidade da média a média de E de H para cada aresta de E de H você quebra na soma dessas variáveis indicadoras e pela linearidade da média você pode simplesmente colocar a média dentro do somatório e então para cada uma das arestas você tem 1,5 no total você tem E de G sobre 2 então a média dessa variável relatória é de G sobre 2 e aí segue do lema que a gente viu que existe portanto algum sorteio em que você vai obter pelo menos E de G sobre 2 arestas esse é o provo do lema então essa é a ideia do método do primeiro momento você quer olhar para variáveis aleatórias mostrar que em média o seu evento vai ter vai ter aquela variável aleatória vai ser grande o suficiente e que portanto implica que algum desses eventos tem que acontecer O outro método que a gente usa dentro do método probabilístico é o método da alteração e ele é interessante porque às vezes o evento aleatório que a gente quer que a gente constrói ele não funciona diretamente para o problema ele não é exatamente o exemplo que a gente quer só que o que a gente pode fazer é na verdade tentar determinar um movimento uma distribuição de probabilidade ou fazer um sorteio que você obtenha objetos com propriedades boas propriedades satisfatórias e ainda assim não é o objeto que a gente quer mas tem propriedades boas e trabalhar com esse objeto em cima desse objeto então a gente vai alterar um pouco esse objeto que a gente obteve e no final a gente espera obter o o exemplo ou o objeto que a gente estava procurando então esse paradigma que a gente chama de método da alteração então o método da alteração ele não tem exatamente um lema como tem o método do primeiro momento e os outros métodos dentro do método probabilístico ele é mais um paradigma ele é a ideia de que se você pega uma construção aleatória com propriedades boas você pode mudar um pouco essa condição esse objeto que você obtém no final e depois de alterar você espera obter o exemplo que você quer eu vou dar um exemplo de como fazer isso o exemplo clássico do método da alteração é um teorema de erros que fala sobre números traumáticos e cinturas em grafos deixa eu só lembrar o que é o número traumático de um grafo o número traumático de um grafo vai ser o menor número de cores você quer colorir os vértices do grafo com o menor número de cores possível de forma que vértices vizinhos não vão ter a mesma cor você quer colorir de forma que vértices adjacentes tenham cores distintas e o número traumático vai ser o menor número possível de cores você consegue fazer isso um outro parâmetro que a gente está interessado é a cintura de um grafo e a cintura de um grafo é simplesmente o tamanho do menor ciclo contido naquele grafo se o grafo não tem ciclo ou seja uma árvore a gente diz que a cintura dele é infinita mas no caso do ciclo isso não é é acho vou dizer que a cintura é infinita de qualquer forma isso não vai ser muito relevante para a gente então o teorema de Erdos na verdade isso era um isso foi um problema proposto por Blanche Descartes que Blanche Descartes ele não era exatamente matemático mas era um conjunto de matemáticos que usava esse nome e eles propuseram um problema eles queriam eles propuseram o problema de mostrar que existe grafos com número cromático tão grande quanto se queira e cintura também tão grande quanto se queira então por exemplo se você dá um número grande digamos K eles afirmaram que existe um grafo G que o número cromático é pelo menos K e a cintura é pelo menos K esse foi um problema que eles propuseram na década de 50 no início da década de 50 e logo tipo dois anos depois já surgiram várias soluções para esse problema mas na verdade as soluções foram surgindo igualmente primeiro resolveram para K igual a 3 que na verdade você pode pensar na versão simétrica você não precisa colocar K na cintura você pode colocar qualquer outro inteiro e primeiro resolveram para K igual a 3 depois foram para K igual a 4 no final surgiram outras soluções gerais mas essas soluções eram bem complicadas envolviam construções algébricas o Erdos ele conseguiu dar uma solução relativamente simples que usa o método do Ablist a gente vai ver como é essa solução e se a solução dele foi acho que em 56 em 5 anos depois que propuseram o problema então para provar esse teorema de Erdos que existe gráficos com número cromático tão grande quanto se queira e cintura também tão grande quanto se queira a gente vai precisar algumas proposições uma delas diz a respeito de conjuntos independentes então só lembrando a gente disse que um conjunto um subconjunto de vértices S ele é independente se não existe nenhuma aresta de G dentro daquele conjunto S todas as arestas de G intersectam S em máximo um vértice em outras palavras e o número de independência do grafo vai ser do tamanho do maior conjunto independente em G então basicamente o número de dependência diz o tamanho do maior buraco nesse sentido dentro de G e a proporção que a gente vai usar é que você consegue limitar o número cromático por baixo em função do número de dependência dessa forma o número cromático vai ser pelo menos o número de vértices do grafo sobre o tamanho do número de dependência em outras palavras se o número de dependência se o número de dependência é muito grande desculpa é muito pequeno o grafo não tem muitos não tem muitos buracos então o número cromático ele tem que ser grande a gente vai meio que usar essa ideia que se o número de dependência é pequeno então o número cromático vai ter que crescer também vai ter que ser grande e aí a relação com que isso acontece é dada especificamente por essa forma e na verdade isso é um mesmo facinho de provar vocês podem pensar depois em como provar é só seguir só entender bem a definição do número cromático e do número de dependência a gente também vai precisar de uma desigualdade sobre variáveis relatórias que é a desigualdade de Markov que ela diz o seguinte se você tem uma variável relatória não negativa x e um número real lambda então a probabilidade de x ser maior ou igual a lambda é no máximo a média de x dividida por lambda tem várias formas de você tentar provar isso uma forma é você olhar para essa segunda enfim para essa segunda forma de calcular o valor esperado vocês podem depois pensar como fazer isso se não tiverem visto isso tá então esses são basicamente os dois ingredientes que a gente vai precisar para provar o clorema então então a gente tá um terceiro ingrediente na verdade esse ingrediente mais importante é na sessão de grafo aleatório então o grafo aleatório nos exemplos anteriores a gente construiu alguma distribuição de probabilidade a gente sorteava as cores ou ou a gente sorteava o conjunto de vértices de acordo com o resultado de alguma moeda que era uma moeda justa no grafo aleatório a gente vai fazer o seguinte o grafo aleatório é formado da seguinte forma você coloca n vértices no grafo já e para cada par de vértices você decide colocar uma aresta entre aqueles entre aqueles dois vértices se é com probabilidade de p então essencialmente você lança uma moeda que essa moeda ela é viciada ela tem probabilidade de p de dar cara e probabilidade de 1 menos p de dar coroa então se a moeda der cara você coloca uma aresta entre aqueles dois vértices e você lança você lança essa moeda para cada um dos pares de vértices então no final você você está colocando uma aresta entre cada par de vértices com probabilidade de p isso é feito de forma independente dos outros pares de vértices então esse é o grafo aleatório e a gente denota ele para o GNP então a prova começa já com esse grafo aleatório então fixe K lembre que a gente quer mostrar que existe um gráfico com número automático pelo menos K e cintura pelo menos K então fixe esse K a gente vai tomar o grafo aleatório GNP onde N vai ser um número inteiro bem grande e o P vai ser N elevado a menos 1 mais Y onde Y vai ser 1 sobre K então P é essencialmente N elevado a menos 1 um pouquinho maior que N elevado a menos 1 tem esse fator de Y para ajudar então a gente considera a variável a variável aleatória X que conta o número de ciclos de tamanho no máximo K menos 1 essa variável aleatória justamente conta quantos ciclos pequenos tem dentro de G dentro do grafo aleatório GNP se você fixa o tamanho do ciclo existe digamos I se o ciclo tem tamanho I existe no máximo N elevado a I ciclos daquele tamanho se você quer contar quantos ciclos tem tamanho I dentro dentro de N vértices você primeiro escolhe o primeiro vértice do ciclo e aí você tem que escolher o vizinho então N escolheu por primeiro vértice N menos 1 para o segundo vértice N menos 2 para o terceiro assim por diante no final você tem que fechar o ciclo então isso acaba virando bem mais restrito mas um limitante superior para o número de escolhas do ciclo é N elevado a I se é um limitante bem folgado aonde você podia ser mais preciso para a gente isso vai ser suficiente N elevado a I existe no máximo N elevado a I ciclos de tamanho I que você pode formar usando a inversa então se a gente quer calcular a média dessa variável aleatória X a gente quebra em somas de variáveis aleatórias indicadoras para cada um desses ciclos então se o ciclo tem tamanho I existe N elevado a I ciclos de tamanho I a probabilidade daquele ciclo que está contido no grafo aleatório GNP vai ser igual a P elevado a I porque você quer que cada uma das I arestas do ciclo esteja no grafo e cada aresta vai estar no grafo com probabilidade P então para cada um daqueles N elevado a I ciclos de tamanho I você tem P elevado a I que é a probabilidade de cada um desses ciclos estarem dentro do grafo e aí você vai somar para o tamanho do ciclo que vai de 3 até K menos 1 que a gente só está contando o ciclo de tamanho no máximo K menos 1 e aí a nossa escolha de P nos dá que esse N elevado a I vezes P elevado a I é igual a N elevado a Y e quando você soma isso é uma série geométrica isso dá no máximo K elevado a Y K menos 1 essencialmente o último termo é o que contribui na verdade eu nem usei que é série geométrica mas essencialmente só limitei pelo último termo a gente está fazendo de uma forma bem folgada na verdade e a nossa escolha de Y que é de 1 sobre K implica que esse número aqui ele é o pequeno de N ou seja quando você divide ele por N isso vai para 0 então ele é muito menor que N então essa é a informação que a gente precisa no final a média do número de ciclos de tamanho no máximo K menos 1 é muito menor que N agora segue da desigualdade de Markov que a probabilidade de que você tenha pelo menos N sobre 2 ciclos de tamanho no máximo K menos 1 é no máximo o inverso de N sobre 2 seria 2N vezes a média de X só que a média de X é o pequeno de N então esse produto vai para 0 e é o pequeno de 1 ou seja a probabilidade de X ser muito maior que N sobre 2 isso vai para 0 se a gente tomar N bem bem grande a gente pode tornar essa probabilidade tão pequena quanto se queira e em outras palavras com alta probabilidade com o evento complementar que é que é que é o número de ciclos de tamanho no máximo K menos 2 ser menor que N sobre 2 o evento complementar acontece com probabilidade próxima de 1 é quase 1 acerta por um R1 que vai para 0 então quanto a probabilidade o grafo que a gente o grafo GNP ele vai ter no máximo N sobre 2 ciclos de tamanho menor estritamente menor que K essa é a informação que a gente guarda quanto a probabilidade a gente tem poucos ciclos pequenos agora uma outra coisa que a gente vai precisar fazer para calcular o número cromático é primeiro estimar o tamanho de dependência desse grafo aleatório então para isso a gente primeiro faz essa conta de novo quando você vai calcular média e qualquer coisa sobre variáveis aleatórias a gente sempre quebra em variáveis indicadoras e esse primeiro passo está meio que fazendo primeiro esse passo da variável indicadora para depois a gente somar tudo então dado um conjunto tamanho T a probabilidade desse conjunto ser um conjunto dependente no grafo aleatório GNP ela é igual a 1 menos P elevado a T escolhe 2 porque você quer que cada um dos T escolhe 2 pares diversos dentro desse conjunto S não formem uma aresta dentro do grafo aleatório e a probabilidade de cada um deles não formarem uma aresta é o menos P como você quer que todos eles não formem uma aresta isso vai ficar menos P elevado a número de arestas dentro do S que é T escolhe 2 número de pares desculpa dentro do S que é T escolhe 2 então a probabilidade daquele conjunto S de tamanho T ser independente vai ser 1 menos P elevado a T sobre 2 logo a probabilidade de que o grafo aleatório tenha tamanho de dependência maior que T número de dependência maior que T bom se ele tem um número de dependência maior que T significa que ele tem um conjunto dependente de tamanho pelo menos T então você vai fazer uma soma para cada um desses conjuntos de tamanho T você tem n escolhe T conjuntos de tamanho T e você multiplica pela probabilidade de cada um desses conjuntos serem independentes que é o que a gente calculou anteriormente e aí como se bom então usando algumas estimativas para números binomiais a gente consegue provar essa desigualdade essencialmente só estou usando que n escolhe T é no máximo n sobre T elevado a T e também estou usando que 1 menos P elevado a T escolhe 2 é no máximo a e elevado a menos P vezes T sobre 2 então só usando essas desigualdades binomiais e exponenciais a gente consegue provar essa desigualdade que a cara dela não é muito importante para a gente o que importa é que a gente vai escolher um T que vai para 0 isso aqui vai para 0 rápido então se a gente por exemplo toma T igual a n sobre 2k se T igual a n sobre 2k se você plugar aqui nessa desigualdade você consegue ver que isso vai para 0 essencialmente porque é não precisa plugar tipo o T vai ser da ordem de n porque é uma constante e P vezes n então P é esse n menos 1 n elevado a menos 1 mais y então P vezes n vai ser n elevado a y então no expoente desse e aqui você vai ter um n elevado a y então vai ter um exponencial versus um fator linear exponencial vai ganhar do fator linear e essa exponencial está com menos aqui então vai para 0 no final a conclusão é que a probabilidade do conjunto do grafo G ter um conjunto dependente de tamanho pelo menos n sobre 2k vai para 0 certo? essa é a conclusão consegue que juntando as duas coisas que a gente fez a conta para o dependente e a conta para o número de ciclos a gente concluiu que bom para ciclos a gente concluiu que com alta probabilidade o grafo aleatório é com alta probabilidade o grafo aleatório tem no máximo n sobre 2 ciclos de tamanho no máximo k menos 1 e com alta probabilidade a gente concluiu que o grafo aleatório tem o número de dependência no máximo n sobre 2k e daí segue que se você juntar as duas coisas a probabilidade de que o alfa de G seja no máximo n sobre 2k e o número de ciclos de tamanho no máximo k seja no máximo n sobre 2 é positiva de fato ela acontece essas duas coisas acontecem com a probabilidade quase tendendo a 1 a probabilidade tendendo a 1 é 1 menos 1 errozinho então se a probabilidade desse evento é positiva isso significa que alguma instância do grafo aleatório satisfaz essas duas condições o número de dependência no máximo n sobre 2k e o número de ciclos de tamanho no máximo k é no máximo n sobre 2 então a gente toma essa instância do grafo aleatório que satisfaz essas duas desigualdades então ele tem no máximo n sobre 2 ciclos pequenos para cada um desses n sobre 2 ciclos você remove o vértice do ciclo no final depois de você remover esses vértices que são no máximo n sobre 2 vértices você obteve um grafo de linha que não contém ciclos pequenos que não contém ciclos de tamanho extremamente menor que k e além disso quando você está removendo o vértice de um grafo o número de independência dele não aumenta pelo contrário só diminui porque o número de dependência é o tamanho do maior conjunto dependente e se você está removendo o vértice o pior que pode acontecer ou melhor talvez é você acabar removendo o vértice desse conjunto dependente grande não tem como você aumentar o tamanho de dependência removendo o vértice então no final se você remove no máximo n sobre 2 vértices do grafo você consegue obter um grafo g linha que tem pelo menos n sobre 2 vértices a cintura dele é pelo menos k porque você distribuiu todos os ciclos que tinha tamanho no máximo k menos 1 e o número de dependência ainda é no máximo n sobre 2 k em particular esse g linha vai ter número cromático agora a gente vai usar aquela desigualdade sobre números cromáticos o número cromático de g linha vai ser no máximo o número de vértice de g linha dividido por alfa de g linha e o número de vértice de g linha é pelo menos n sobre 2 e o alfa de g linha no máximo n sobre 2k quando você junta essas duas coisas isso dá pelo menos k de fato é estritamente maior que k então no final de g linha é um grafo que tem cintura pelo menos k e número cromático pelo menos k isso conclui a prova de novo a ideia a gente começou com esse grafo aleatório o GNP ele não tem exatamente as propriedades que a gente quer porque não tem como impedir o GNP de compter ciclos pequenos por exemplo triângulos para essa escolha de P mas o ponto é que ele contém poucos triângulos não são tantos os ciclos pequenos não são tantos então o que você pode fazer é remover esses ciclos pequenos deletando alguns vértices no final você ainda obtém um exemplo que é satisfatório do nosso problema então essa é a ideia do método da alteração então o método esses são a gente viu basicamente três paradigmas do método habilítico que foi o método em si que é simplesmente mostrar que um evento ocorre com probabilidade positiva a gente viu o método do primeiro momento que consiste em calcular a média e mostrar que a média é tão grande quanto mostrar que a média é grande portanto algum evento tão grande quanto a média deve ocorrer e a gente viu o método da alteração que consiste em mudar a posição aleatória mas existe outros métodos dentro do método habilítico por exemplo o método da concentração em que você vai estimar o valor esperado com mais precisão e aí isso implica que deve existir um elemento que cujo o valor da variável aleatória naquele elemento é bem próximo da média tem também o método da escolha dependente que aí você tem você está fazendo a construção você vai fazer de forma meio que dependente de outros eventos que é um pouco é um exemplo de que nem sempre você fazer de forma independente é uma boa ideia às vezes você quer fazer de forma dependente para chegar num exemplo ideal e aí tem outros métodos tipo um paradinho de poação que você ele é meio ligado com o método da concentração mas no outro sentido você está tem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo e você quer estimar eles não são independentes então tem essa diferença com o método da concentração mas ainda assim em alguns casos você consegue provar uma certa concentração ou pelo menos mostrar que eles uma concentração de um lado usando algumas técnicas alguns lemas específicos o lema local de Lobos também que é um método esse na verdade é bem comum também bem é bem útil saber na primeira vez que você vê o método fabulístico que durante um bom tempo ele era um lema que as pessoas tentavam se o método se a construção aleatória mais óbvia não dá certo você tenta talvez fazer usando o lema local de Lobos e ele é um lema bom porque também ele lida com dependências e aí ele vai funcionar quando você não tem muitas dependências o método de equação diferenciais esse também é esse método eu fiz durante a graduação eu achei bem interessante porque fugia a ideia por trás do método fugia um pouco da combinatória vem dessas ideias de você é você tem toda você tem bom o método consiste em você provar concentrações também assim como o método da concentração e de equação mas a ideia é que essas concentrações elas vão seguir meio que uma se você pensa em um gráfico você vai seguir meio que equações diferenciais e você consegue bom o método em si ele não usa exatamente equações diferenciais é só a ideia intuição por trás que está baseada em equações diferenciais e é um método bem interessante também o método que você na verdade esse não é bem aleatório daí o nome mas você tenta conseguir objetos que têm propriedades bem parecidas com o que você esperaria no grafo aleatório ou em algum outro objeto aleatório e simplesmente usando essas propriedades você consegue provar coisas interessantes mas ainda assim fica a tarefa de mostrar que existem objetos sete grandes propriedades e tem o método da entropia que essencialmente você vai construir você vai provar ele é bem usado para contar coisas você vai contar usando a entropia a ideia do método da entropia é que você tem uma desigualdade da entropia que a entropia é no máximo atingida quando a distribuição informa e você vai usar esse lema para fazer contagem de forma esperta é um método bem interessante também até para aluno de graduação tentar entender e ver algumas coisinhas sobre ele e esses são os mais clássicos ainda tem outros métodos bem mais específicos que também estão aparecendo ultimamente são interessantes de ver e além disso além desses métodos que a gente tem tem coisas mais específicas que no final acabaram se tornando em certo ponto até maiores do que os métodos em si que um exemplo disso é o grafo aleatório GNP o GNP esse gráfico que a gente viu nesse último exemplo ele ele acaba sendo usado em muitos problemas em combinatória e ele acabou se tornando tão interessante quanto os problemas em si as pessoas acabaram se tornando curiosas sobre que propriedades a gente consegue provar sobre esse grafo aleatório e hoje em dia é uma área é uma área grande dentro da combinatória estudar esses grafos aleatórios só com o intuito de tentar entender os grafos em si não com o intuito de resolver algum problema específico e é bom e se mesmo hoje em dia tipo mesmo os papers mais recentes ainda são focados em entender algumas propriedades específicas sobre os gráficos aleatórios o GNP por exemplo e acho que é isso vou parar por aqui eu queria basicamente introduzir o método para o bridge que talvez motivar vocês a conhecerem um pouco sobre o método obrigado obrigado